O consulado chinês em Houston, nos Estados Unidos, foi fechado para proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos. A declaração foi dada por uma porta-voz do Departamento de Estado nesta quarta-feira, depois de um vigoroso protesto de Pequim contra a decisão. A medida tem como pano de fundo as tensões crescentes entre os dois países em várias frentes. A polêmica Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, as acusações de espionagem contra a China ou a situação humanitária na região de Xinjiang, onde vive a minoria muçulmana Uigur. A China tem cinco consulados nos Estados Unidos e o de Houston, no Texas, foi aberto em 1979. De acordo com a imprensa local, os bombeiros foram chamados na noite de terça-feira porque documentos estavam sendo queimados no pátio do edifício, mas não foram autorizados a entrar. Autoridades chinesas denunciaram a decisão, chamada de provocação política e considerada como prejudicial às relações diplomáticas bilaterais. O porta-voz da chancelaria chinesa classificou a medida como escandalosa, injustificada e pediu que Washington recue. Caso contrário, Pequim vai responder de maneira adequada.